Olá, meus queridos! Eu sou Victor Augusto, tarólogo e orientador espiritual. E hoje estamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo da Hora da Magia. Onde eu pretendo vir trazer rituais e práticas de magia para você. Porque rituais de magia para ter sucesso na vida, prosperidade, felicidade, amor, saúde. Afinal de contas, quem não quer tudo isso, não é mesmo? E no primeiro vídeo eu dei uma explicadinha ali, bem básica, do que é magia e de como nós fazemos magia ali sem perceber. E hoje eu, continuando essa atuada desse vídeo, eu vim trazer algo um pouco mais polêmico. Por quê? Quando nós falamos de magia, costuma-se classificar assim, magia branca e magia negra. E nós precisamos entender que a magia está para muito além disso. Mas, para tranquilizar você do que você está fazendo e para você ter consciência do que está fazendo, hoje eu vou explicar um pouquinho o que tradicionalmente se divide em magia branca ou magia negra. Mas a primeira coisa que eu quero que você aprenda é o seguinte, a magia não tem cor, a magia não tem lado. E a magia é algo que está além do bem e do mal. A magia é a manipulação das forças da natureza. E dentro da natureza não existe o conceito de bem e mal. Nós temos o leão, nós temos a zebra, o predador e a presa. E nós não podemos classificar que o leão é do bem porque ele caça, porque ele mata ali para sobreviver, para se alimentar. E que a zebra, por não ter que matar nada, comer ali aquilo que vem da terra, ela seria do bem. Mas, basicamente, essa é uma definição que a gente, infelizmente, costuma fazer. E na magia, nós costumamos rotular magia branca, aquela magia da qual eu não vou manipular, não vou interferir na vontade dos outros. Aquela magia que não é manipulativa, aquela magia que vai respeitar ali as leis divinas, as leis da natureza, as leis que a pessoa seguir espiritualmente. E também se entende por magia branca, aquela magia que você conta com a ajuda das divindades, das forças da natureza, dos anjos, dos santos. Uma magia que envolva forças superiores, forças vindas do mundo divino. E por magia negra, se tem aquela magia da qual se é utilizado elementos mais densos. elementos como sacrifícios de animais, uso de sangue, entre outras coisas. E também uma magia na qual a vontade do outro não vai ser respeitada. Quando nós vamos colocar a nossa vontade ali acima de tudo. Magias de manipulação, magias de vingança, onde nós vamos separar um casal, fazer alguém ficar doente. Todas essas práticas são tidas como magia negra. E também as práticas de magia que envolvam entidades mais terrenas ou até entidades relacionadas ao submundo ou ao inferno. Como alguns espíritos que vivem aqui entre nós, divindades infernais, demônios. E aí depende da crença de cada um. Então essa é a definição daquilo que seria magia branca ou daquilo que seria magia negra. O que vai definir isso? A intenção do mago, a intenção da bruxa, daquele que está praticando o ritual. Essa é a grande verdade, certo? Mas o que eu quero que vocês aprendam acima de tudo é que a magia não é do bem, ela não é do mal, ela não é branca, ela não é negra. Ela é simplesmente magia. E o que vai importar realmente ali é a sua intenção que você está fazendo aquilo para o seu crescimento, para a sua felicidade, para melhorar a sua vida, a vida da sua casa, as energias da sua casa, das pessoas que convivem com você. Até porque essa é a minha proposta aqui no canal, especialmente nesse quadro, que é a hora da magia. Ensinar como se utilizar desses recursos aí das forças da natureza para melhorar, cuidar da sua energia, da energia da sua casa, daquelas pessoas que você ama e que convivem ali com você. Espero que você esteja gostando e se você estiver gostando, não esqueça de deixar aqui o seu like, curta o vídeo para me ajudar e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Eu espero você no próximo vídeo e muita luz no seu caminho.